Olá sejam bem-vindos ao nosso canal assistência técnica e informática de Angola mais conhecido por a Tiangolana pela de vocês outra vez Abel Pedro Nsamba hoje nós vamos fazer um vídeo mostrando para vocês que é possível sim consultar o nosso passaporte se o consulado já deu o ultimato sim ou não né mas para isso você tem que utilizar ou acessar o site oficial da VFS mas pessoal antes disso eu gostaria como é de hábito pedir para vocês poderem se inscrever no nosso canal se inscrever quero te lembrar que vai nos ajudar muito né o Facebook vai sugerir o nosso conteúdo conteúdo e vai aparentar e não aparenta não vai mostrar que é mesmo bom nosso conteúdo então vamos agora na VFS para poder fazer a consulta mas lembrar que é importante você ter o seu comprovativo para poder fazer então a consulta do passaporte não deixa verificar aqui deixa verificar aqui deixa ok tem aqui um comprovativo né no qual deixa verificar ok esse comprovativo da VFS pessoal quando você faz a tua entrevista eles te dão este comprovativo assim de você poder consultar e o código e a referência se ela vira estreou esse aqui é P-O-L-A né 06 blá 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 e é só você colocar isso e a data de nascimento feito isso você pode então consultar e saber se o agendamento vai sair sem mais enrolação eu acho que vamos a prática deixa verificar ok verificando ok vou colocar o país né aonde aonde é que eu tô aonde é que eu vou e clicar leva-me para o site está em processamento depois disso pessoal só clicar comércio né solicitação de visto e depois clicar pronto para se candidatar clica em inscrever-se pessoal ok em vez de tu clicar em reservar agora pode explicar acompanhar agora pessoal ok então clicar aqui acompanhar o status do pedido de visto online ok ok então o que vamos fazer vamos eu tenho aqui no meu e-mail no meu e-mail aliás para a gente não demorar muito com a videoaula ok aqui as informações que você pode encontrar naquele rastro qualquer um pode fazer esse rastreio desde que tenha esses comprovativos né que é o número de referência e a data de nascimento né depois é só preencher aqui a palavra de segurança e clicar em enviar ok pessoal vocês podem verificar o pedido foi aceito no centro foi recebido e ou aceito no centro na vez da VFS dia 6 dia 6 de 8 pedido foi encaminhado ao consulado dia 6 de 8 no mesmo dia e o pedido recebido no consulado para análise dia 7 de 8 no dia seguinte e o passaporte pronto para retirada no centro de visto em 3 de 9 de 2004 então quando quando a pessoa for e buscar o documento ou passaporte na VFS aqui dará o sinal passaporte coletado na data que você foi levantar o passaporte não é um trabalho grande né você pode fazer isso é muito simples basta você ter internet e ter um navegador e seguir os passos que eu acabei de mostrar né pra você é pra você que deseja entrar em contato comigo por intermédio do meu instagram o meu instagram é abel sama né é só deixar lá uma mensagem e eu vou responder você como eu faço na boa se eu não responder vai virar uma mensagem automática mostrando o meu whatsapp então pessoal é tudo não tenho mais nada para crescer obrigado por estar do outro lado um forte abraço e até já obrigado por estar do outro lado um forte abraço e até já